A Autoridade da Igreja O Princípio de Governo do Universo Consideremos, agora, a questão da autoridade da igreja. Antes de criar o universo, Deus estabeleceu um princípio para governá-lo, o princípio da autoridade, ele próprio seria mais alta autoridade, ao mesmo tempo, a fonte de toda autoridade. Abaixo dele estariam vários arcanjos, e abaixo desses, estariam muitos anjos, na terra haveria outras criaturas viventes. Essa é a forma como Deus planejou governar o universo, e é assim que deve ser. Ele mantém todas as coisas pela palavra de seu poder às estrelas, a terra e todos os seres vivos. Ele estabeleceu leis para regular todo ser vivo e todo fenômeno natural. Portanto, a autoridade é de suprema importância no universo. Se qualquer coisa viva ou não vivente desobedece a sua lei, isso trará causa ao universo. A História da Rebelião A Rebelião dos Anjos no Universo Sabemos que o mundo anterior fracassou pela autoexaltação do arcanjo nomeado por Deus. A rebelião de Satanás foi contra a autoridade. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo, Isaías 14, 13 a 14. Satanás desejou ser igual a Deus que ria exaltar-se para ser Deus, não se contentava em exercer domínio sobre todas as coisas abaixo de Deus. Ele se rebelou contra a autoridade de Deus, visando a usurpá-la por completo. Como resultado, aquela luminosa estrela da manhã se tornou Satanás, o Anjo de Luz se tornou o Diabo. Tudo isso aconteceu antes da criação do homem. A Rebelião do Homem no Mundo Depois que criou o homem, Deus o pôs no Jardim do Éden. Deus tem seu próprio arranjo para a ordem das coisas e suas próprias autoridades designadas para este presente mundo. Assim ele criou primeiro o macho e depois a fêmea. Ele fez o homem antes da mulher. O arranjo de Deus era que Eva deveria estar sujeita a Adão e que o homem deveria estar sujeito ao próprio Deus. Mais tarde, ele também planejou que os filhos obedecessem aos pais, os servos a seus senhores e os cidadãos a seus reis e governantes. Mas, no Jardim, Satanás seduziu Eva. Ele, primeiramente, não tentou o homem apecar para fazer com que esse subvertesse a autoridade designada de Deus, mas procurou a mulher. A ordem de Deus era que a mulher deveria ouvir o homem, mas a tentação no Jardim era para fazer com que o homem desse ouvidos à mulher. Deus designara Adão para ser o cabeça na família, mas aquele incidente no Jardim revelou que Eva foi cabeça. Foi Eva quem ensinou, decidiu e opinou. Durante aqueles dias, não havia ninguém na Terra senão Adão e Eva. O resto da humanidade ainda estava por nascer. Vemos que a ordem de Deus estabelecia que a mulher estivesse sujeita ao homem, a esposa ao marido. Vemos também que, rapidamente, essa ordem foi destruída por Satanás. Embora somente duas pessoas estivessem envolvidas nessa destruição, foi como se o mundo inteiro tivesse se rebelado. Não somente foi rompida a autoridade entre homens, mas também foi subvertida a autoridade de Deus sobre o homem. Satanás disse, no dia em que dele comerdes, como Deus sereis? Gênesis 3, 5. A insinuação era que Deus não lhes permitiria comer porque não queria que fossem como ele. O resultado, portanto, foi uma rebelião em dobro, a rebelião do homem contra a autoridade que Deus tinha estabelecido entre os homens e a rebelião do homem contra a autoridade de Deus sobre ele. Em outras palavras, tanto a autoridade delegada por Deus como sua autoridade direta foram violadas. Em vez de obedecer a Deus, o homem aspirou ser como ele. Assim, a autoridade de Deus foi subvertida. Eva deveria ter se sujeitado a Adão, ela deveria ter lhe perguntado como agir. Mas, em vez de perguntar, exercitou a mente e tomou sua própria decisão. Consequentemente, Eva pecou primeiro. Por favor, lembre-se, o pensamento independente é o precursor do pecado. O homem deve aprender a conhecer a mente de Deus e a buscar instrução da autoridade delegada por ele. Se o homem depender de seu próprio pensamento independente julgando que o fruto é bom, tem gosto bom e que, ao comê-lo, ganhará sabedoria, então, não só terá se rebelado contra Deus, como também terá se rebelado contra a autoridade estabelecida por Deus na terra. É por isso que o pecado no Jardim do Éden foi uma dupla subversão, tanto do que era delegado como também da autoridade direta de Deus. A história do Jardim do Éden é, na verdade, uma repetição daquilo que Satanás fizera anteriormente. Ele aspirara ser igual a Deus, por isso tentou o homem para que se exaltasse a fim de ser como Deus. No primeiro paraíso, o brilhante querubim concebeu a ideia da rebelião. No segundo, no Jardim de Gozo, significado de Éden, o homem se rebelou. Desde então, o homem tem seguido o caminho da rebelião. Por isso, Romanos 5 diz, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, versículos 18 a 19. Lembremos-nos de que, aos olhos de Deus, o que aconteceu no Jardim do Éden não foi somente uma questão de ofensa, mas também de desobediência no Jardim houve tanto rebelião como pecado. Pela rebelião de um homem, o pecado entrou no mundo. Daí em diante, a vida de rebelião tornou-se um princípio operante no homem. Depois do dilúvio, Deus ordenou que certos homens deveriam estar acima de seus semelhantes. Assim, a era de governo foi introduzida. De Adão até o dilúvio, havia apenas famílias, mas, após o dilúvio, o governo começou. O governo foi instituído 1656 anos depois da criação. Assim que o dilúvio acabou, podemos ver que a autoridade para governar foi estendida da família para o governo. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, Gênesis 9.6. Isto marcou o início do governo. Logo após o dilúvio, Cão rebelou-se contra a autoridade do pai, ver Gênesis 9.20-27. Depois disso, as nações que Deus estabelecera se reuniram para construir a torre de Babel. Embora não houvesse rebelião entre si, contudo aquelas nações se uniram em rebelião contra Deus. No Jardim do Éden a rebelião foi de uma pessoa ou uma família, mas, por ocasião da torre de Babel, a rebelião foi das nações. As pessoas do mundo daquela época conspiraram para construir uma torre cujo topo alcançasse o céu. Elas desejavam se elevar ao ponto em que pudessem estar à altura de Deus. Em vez de usar as pedras que Deus criará, fizeram tijolos procurando imitar a obra de Deus. Elas aspiravam ser iguais a Deus. A rebelião dos israelitas Como resultado, Deus escolheu Abraão, o qual não somente foi o pai da fé, mas também um homem que representa a obediência. Deus o escolheu durante aqueles dias de confusão geral e rebelião das nações. Deus esperava pelos que iriam permanecer na posição de obediência no meio da rebelião. Não somente Abraão, mas também sua esposa era obediente. Abraão e Sara ambos obedeciam a Deus, e Sara era obediente a Abraão. Sara aceitava a autoridade delegada por Deus Abraão, como também a autoridade direta de Deus. Ambos eram obedientes a Deus e entre eles, isto é, entre marido e mulher, também havia obediência. Por manterem o princípio da autoridade divina na terra, o povo de Deus deveria proceder deles. O povo de Deus foi escolhido com base na autoridade de Deus. Deus prometera a Abraão que, embora seus descendentes fossem escravos no Egito, na quarta geração seriam libertados. Isso se cumpriu na história do Êxodo, que relata como Moisés guiou o povo de Israel. Deus primeiro apreendeu Moisés, e fez com que ele conhecesse a autoridade e aprendesse obediência. Então, Deus o usou para libertar os israelitas. Também entre os israelitas Deus estabeleceu sua autoridade direta. Durante o Êxodo, Deus estava presente com o povo na coluna de nuvem e de fogo. Ele lhes deu os mandamentos, significando sua autoridade direta, e escolheu Moisés e Arão, significando sua autoridade representativa. Assim Moisés e Arão tornaram-se as autoridades delegadas por Deus no meio do povo de Israel. Como Deus não permitiria que ninguém cometesse ofensa contra ele, também não permitiria que ninguém cometesse ofensa contra seus servos. Assim como Deus não permitiu ao povo pecar contra ele, também não lhe permitiria pecar contra seu profeta e seu sacerdote, pois havia estabelecido sua autoridade entre o povo de Israel. Muitas vezes os israelitas foram julgados e punidos por violar a autoridade de Deus. Por essa mesma razão, muitos deles foram impedidos de entrar em Canaã. Após entrar na terra de Canaã, os israelitas foram novamente desobedientes a Deus. Sua desobediência foi tão séria a ponto de fazê-los desejar que alguém fosse rei sobre eles não estavam satisfeitos com o governo de Deus e preferiam imitar as nações ao seu redor. Diz-se Deus a Samuel, não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, 1 Samuel 8, 7. Saúl foi o primeiro rei escolhido e, depois dele, Davi. Deus nomeou Davi para ser autoridade. Davi preparou materiais para construir o templo, o qual significava que Deus e seu povo habitariam juntos, mas foi Salomão quem construiu aquela casa. Mesmo antes de Salomão falecer, o povo de Israel começou a adorar ídolos. Assim foi que Deus rejeitou os reinos de Israel e de Judá. Apesar de o Senhor permitir que continuassem por alguns anos a nomear outros reis, ele apenas o fez por causa da sua promessa a Davi. Você pode ver, assim, que nenhum pecado ofende a Deus mais do que o pecado da idolatria, pois ela ocupa o lugar da adoração a Deus. Depois que a idolatria entrou, a história subsequente de Israel foi marcada pela rebelião. O princípio de obediência Somente após o nascimento do Senhor Jesus é que Deus obteve seu escolhido. O próprio Senhor nos falou, o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz, nada faço por mim mesmo, mas falo como o pai me ensinou, porque não procuro a minha própria vontade, e, sim, a daquele que me enviou, João 5,19, 8,28, 5,30. Aqui encontramos um homem que se entregou a Deus, permanecendo plenamente sob sua autoridade. O Senhor Jesus era o próprio Deus, e apesar disso, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se submeteu inteiramente à autoridade divina. Depois que ele morreu na cruz, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou grandemente. Ele foi feito Senhor e Cristo, e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, Filipenses 2, 5 a 11. Após a ascensão do Senhor, sua igreja foi formada. Ele não a estabeleceu como uma organização ou instituição segundo a expectativa do homem. Esse Senhor, que ressuscitou dos mortos, foi assunto aos céus, deve ser o cabeça da igreja, e toda a igreja deve ser seu corpo. Em outras palavras, assim como ele viveu uma vida de obediência na terra, também deseja que sua igreja manifeste hoje uma vida de obediência. Na Bíblia, o próprio Evangelho é também um mandamento. Somos exortados a não somente crer no Evangelho, mas também a obedecer-lhe. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus, isto é, àqueles que obedecem à palavra pregada. Lembre-se, a própria aceitação do Senhor Jesus está relacionada com obediência. É um mandamento de Deus que os homens em todo lugar creiam. Crer, portanto, é obedecer. Desde o começo, aqueles que estão na igreja devem aprender como obedecer ao Senhor, como obedecer a autoridade de Deus. Durante os vários séculos da história do homem, o mundo tem sido rebelde. Um princípio básico do mundo é a subversão da autoridade de Deus, quer direta quer delegada. Quando, porém, a igreja, o corpo de Cristo, foi estabelecida na terra, seu princípio básico foi o de obediência. Aquilo que Deus planejou originalmente para o mundo, agora é requerido de modo estrito da igreja. Hoje Deus exige com seriedade que, na igreja, as mulheres sejam submissas aos homens. Quão difícil isso é para o mundo! Pergunte a qualquer mulher no mundo se ela aceita ser submissa ao homem. A resposta será não e, além disso, ela não possui a menor inclinação nesse sentido. Mas Deus pede que, na igreja, a mulher se sujeite ao homem, e a esposa ao marido. Em Efésios e Colossenses, epístolas profundamente espirituais, o Senhor incumbe as esposas a serem submissas ao marido, os filhos a obedecerem aos pais e aos servos a serem obedientes a seus senhores. Essas não são palavras para o mundo, mas sim para a igreja. Ambas as epístolas figuram entre as mais importantes. Elas nos mostram como éramos anteriormente, filhos da desobediência, porque nosso princípio de vida não era diferente do das outras pessoas do mundo, o princípio da desobediência. Mas agora, Deus nos deu um mandamento, as esposas devem ser submissas ao marido, os filhos devem obedecer aos pais, os servos devem ser obedientes aos seus senhores. Isso é bastante diferente do modo como o mundo age. Assim vemos que o princípio básico da igreja é obediência. Em Romanos, encontramos palavras muito claras, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, 13 e 1. Toda autoridade é instituída por Deus, portanto, devemos nos sujeitar às autoridades e governantes. Pagai a todos o que lhes é devido. Não há nenhum outro livro da Bíblia que apresente a salvação de maneira mais clara do que Romanos. Mas do capítulo 12, começando com a consagração, até o 14 nos é dito que devemos estar em sujeição não apenas no corpo, à igreja, mas também no mundo. Os homens devem estar sujeitos a toda autoridade superior. A autoridade exaltada. A igreja é um corpo com a característica especial de que seus membros, enquanto vivem neste mundo, devem fazê-la em obediência. Adotamos obediência como princípio de nossa vida diária. A igreja hoje deve ocupar uma posição na qual poderá declarar que, aquilo que Deus não obteve na época de Adão, atualmente tem alcançado por meio dela. Aquilo que Deus não obteve por meio da nação de Israel, ele hoje conseguiu por meio da igreja. O que o mundo homens de toda tribo, língua, povo, raça e nação não tem, a igreja possui. Em outras palavras, nessa imensa terra há pelo menos um grupo de pessoas que preserva a autoridade de Deus. Embora as pessoas deste grande e vasto mundo sejam rebeldes, a igreja é o único corpo que é obediente à autoridade. Ela deve ser capaz de erguer a cabeça e dizer, Senhor, aquilo que não obtiveste de Satanás e de seus seguidores rebeldes, agora obtiveste na igreja. Assim, diante dos principados e potestades nos lugares celestiais, a autoridade de Deus é agora manifestada por meio da igreja. Ela hoje não está na terra apenas para pregar o evangelho e sedificar, mas também para manifestar a autoridade de Deus. Em todos os demais lugares, essa autoridade é rejeitada, mas na igreja ela é exaltada. As pessoas do mundo não buscam a vontade de Deus, mas a igreja está aqui buscando sua vontade. Melhor dizendo, a igreja a igreja é um corpo obediente. Se não é salvo, e portanto não pertence à igreja, você é excluído, do contrário, uma vez que passou a pertencer à igreja, você deve guardar, diante de Deus, este princípio básico de permitir que sua autoridade seja manifesta por meio da igreja. A vontade divina pode não ser acolhida em todos os lugares no mundo, mas deve prevalecer na igreja, e você e eu devemos preservá-la. Por essa razão, todos os irmãos e irmãs na igreja devem aprender a ser obedientes. Por favor, tenha em mente que nenhum pecado é mais sério que o da desobediência, pois ele contradiz a própria razão da existência da igreja. O que importava ao Senhor Jesus na terra não era o quão bem vivia, mas se ele era obediente. Na realidade, se o filho tivesse feito qualquer coisa de iniciativa própria, certamente seria bom, mas ele insistiu que não podia fazer nada de si mesmo, pois não veio fazer sua própria vontade, mas sim a do Pai que o enviará. Lembre-se, há uma autoridade no universo que deve ser preservada, e o Senhor a preservou. Que a igreja faça o mesmo hoje. Aquilo que Deus anteriormente não conseguiu obter nas diferentes dispensações em nenhum outro lugar, ele obterá na igreja. Da obediência. Na igreja não falamos apenas do bem e do mal, do certo ou do errado, mas muito mais de obediência. Precisamos ver que não há hoje testemunho mais importante do que o testemunho da obediência. Pelo fato de o universo inteiro ter caído em rebelião, Deus não encontra um lugar sequer onde sua autoridade seja aceita, exceto na igreja. Por essa razão, os filhos de Deus devem aprender, na igreja, a obedecer. Obediência é a vida da igreja, é sua própria natureza, consequentemente seu princípio básico. Ela existe com o propósito de preservar a obediência. Ela é exatamente o oposto da condição das nações ao redor. Enquanto as nações da terra juntas tomam conselho contra Deus e seu ungido, dizendo, Essa é a igreja. Ela não se tornou somente um corpo que obedece à autoridade direta de Deus, mas também um organismo para testemunhar a obediência. Ela preserva, na terra, a autoridade direta, bem como a autoridade indireta, delegada por Deus. A autoridade da igreja. Na Bíblia encontramos muitas passagens sobre obediência, mas aqui estaremos considerando esse assunto em quatro aspectos. A lei do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Dentro do corpo existe uma lei inerente. Cada membro tem a sua utilidade, e cada um é governado pela estranha e misteriosa lei da função. É imperativo para os membros aprenderem como se sujeitar à lei do corpo. Se qualquer membro atuar independentemente, agindo de acordo com sua própria ideia, isso revela a doença. A característica do corpo é a unidade, e quando essa unidade é quebrada, o corpo certamente está doente. Por essa razão, nenhum filho de Deus deve violar a lei do corpo de Cristo e atuar independentemente. Ações independentes sempre demonstram e falam de rebelião. Agir de maneira independente é não estar em sujeição à autoridade do cabeça, ao princípio ou à lei da unidade, que foi prescrito na Bíblia e ordenado por Deus ao corpo. A ação independente é tanto uma questão de desobediência ao Senhor quanto de insubordinação ao corpo. O Senhor batizou todos os seus filhos em um só corpo no Espírito Santo. Essa unidade interior é extremamente íntima. Se um membro se alegra, todo o corpo se regozija, se um membro padece, todo o corpo sofre. Tal relacionamento íntimo está além de nosso entendimento. Diversas vezes irmãos têm vindo a mim para saber por que, sem qualquer aparente razão, seu coração está atribulado, e, às vezes, desejam saber o motivo de se sentirem tão felizes nos últimos dias. Não sei como responder, porque nem sempre a explicação pode ser encontrada, uma vez que não há qualquer razão evidente de estarmos especialmente felizes ou estranhamente tristes. Existem muitas funções no corpo que estão além da explicação. Quando estivermos na presença do Senhor no futuro, então, saberemos por que fomos tão inexplicavelmente fortalecidos ou enfraquecidos em certos dias ou por que tivemos sentimentos especiais outras vezes. Lembre-se, outros membros podem nos influenciar da mesma forma que os influenciamos. Apesar de sermos ignorantes de como tais influências operam, sabemos com certeza de que nossa unidade é um fato. Hoje, não entendemos como, mas pela experiência sabemos que somos um e que os vários membros do corpo realmente afetam uns aos outros. Há uma lei entre nós a qual devemos obedecer, o que todo o corpo vê diante de Deus, eu devo também ver, o que todo o corpo rejeita ou aceita diante de Deus, da mesma forma devo aceitar ou rejeitar. Como um membro do corpo, não posso funcionar independentemente. O corpo tem sua lei, e a unidade é sua autoridade. Não posso atuar de acordo com minha própria vontade, se o fizer, sou rebelde e desobediente à autoridade. O corpo é representativo da autoridade de Cristo, e se eu deixo o corpo e me engajo numa ação independente, sou um rebelde. Deixem usar o câncer como ilustração. De todas as doenças, o câncer é uma das mais terríveis, e é mais incômodo do que a tuberculose. Normalmente, as células do corpo humano multiplicam-se por divisão, uma célula divide-se em duas, as duas em quatro, as quatro em oito, e assim por diante. Toda célula tem capacidade de crescimento, e há uma lei dentro de cada uma delas que governa seu crescimento. Por exemplo, se hoje, por descuido, corto a mão, as células ao redor do corte começam a se multiplicar por divisão até que o corte cicatrize. Quem comanda o crescimento dessas células? Não sabemos, mas entendemos que é natural que elas cresçam porque têm uma ferida, como também reconhecemos que é correto elas cessarem de crescer depois que a ferida se fecha. Então aqui está a lei que cada célula conhece, a de obedecer a lei do crescimento ou a lei de cessar de crescer no corpo. Lembre-se de que a lei de todo o corpo espiritual é a autoridade de Deus, a qual devemos aprender a obedecer. Mas se desobedecemos, alguma coisa terrível acontece. Se corto a mão e as células em volta da ferida começam a crescer, ótimo, mas se elas continuam crescendo mesmo depois que a ferida se fechou, o que acontece? Isso se torna um câncer. Um câncer é formado por células que saem da lei ordenada para todas as células do corpo, crescem mesmo quando não há qualquer necessidade no corpo e crescem de forma incessante e independente. Cada célula deve estar sob controle, contudo, aqui está uma célula que cresce sem levar em consideração a lei das células. Ela simplesmente se mantém crescendo, desconsiderando todas as outras. Tal célula é maligna. Seu crescimento afeta todo corpo. A célula do câncer se aproxima das outras células do corpo para ajudar o crescimento de si mesma, em vez de colaborar com o crescimento de todo o corpo. Todas as células devem crescer para o bem-estar do corpo, mas agora elas estão adversamente afetadas pela célula cancerosa e se tornam cúmplices. A célula do câncer deixou a lei do corpo e se transformou numa célula normal. Por isso, se uma pessoa é desobediente à autoridade e à lei do corpo e age de acordo com suas próprias ideias, em vez de agir de acordo com o princípio da unidade, ela se torna um câncer. Quem quer que entre em contato com ela será usado para desenvolvê-la e não ao corpo. Ela absorverá tudo ao seu redor para expandir-se em vez de proporcionar crescimento ao corpo. Ela atua segundo um princípio diferente do princípio de crescimento do corpo. O corpo de Cristo é vivo. Podemos declarar que não há nada mais vivo, mais unido, mais cheio de vida do que esse corpo. Se antes de termos crido no Senhor estávamos acostumados a agir independentemente, agora precisamos reconhecer que nos tornamos uma célula no corpo, um membro do corpo, e devemos ser controlados pela lei do corpo. Devemos seguir sua lei, não nosso próprio desejo. Se insistirmos em fazer nossa vontade, seremos um câncer no corpo, e isso lhe é danoso e inútil. Tememos aqueles que agem independentemente, que rejeitam o controle do corpo e seguem seus próprios caprichos, que não aprenderam a obedecer a autoridade do cabeça no corpo. Após termos crido no Senhor, o primeiro princípio espiritual que devemos ter em mente é que o corpo é a autoridade estabelecida por Deus na Terra. O corpo é uma autoridade, e a lei de Deus está no corpo, e não devo violá-la. Não posso seguir minha vontade, não ouso fazer nada por mim mesmo, pois, se o fizer, torno-me uma célula maligna incontrolável, trabalhando por mim mesmo e destruindo a unidade do corpo. Eu serei um câncer, incapaz de me coordenar com os outros, totalmente independente, prejudicial ao corpo. Vamos, portanto, aprender a aceitar o julgamento do corpo e aprender a seguir o movimento de vida que está presente nele. Quanto mais se caminha diante do Senhor, tanto mais se enxerga que a unidade do corpo é uma verdade extremamente séria e que, portanto, não pode ser corrompida. Se a quebrarmos, seremos disciplinados, desobedientes e rebeldes, e a autoridade de Deus não estará em nós. Percebemos, sem dúvida alguma, que a autoridade deve estar sobre cada célula, pois as células do corpo devem trabalhar coordenadamente e não de forma independente. Isso é maravilhoso! Quão apropriado é que as Escrituras usem o corpo como ilustração da Igreja? O princípio de dois ou três Existe outro princípio bíblico a que devemos obedecer, o princípio de dois ou três. Se teu irmão pecar contra ti, vai aguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à Igreja. E se recusar ouvir também a Igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateu 18 15 a 20 O Senhor Jesus nos diz que, se dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ou diante do seu nome, como num acorde, tão harmoniosamente quanto a música, ele está no meio deles, e qualquer coisa que pedirem ser-lhes-á concedida. Esta, realmente, é uma grande promessa dada a nós pelo Senhor. Se dois ou três concordarem perfeitamente, sem duvidar, o Senhor promete responder-lhes a oração. O Senhor também me diz o que devo fazer quando peco contra um irmão e ele vem me mostrar como agir errado, embora eu ainda pense que estou certo. O Senhor me diz que devo ouvir a meu irmão, se sou uma pessoa que tenho aprendido diante de Deus a receber, então imediatamente vou reconhecer meu pecado quando o irmão vier me falar. Por quê? Porque isto também é um princípio do corpo, uma pessoa pode representar o corpo. A despeito de quão certo me sinta, se sou uma pessoa humilde e mansa diante de Deus, reconhecerei que meu irmão tem mais experiência e é mais instruído e profundo diante do Senhor. Ele vê minha falta e agora vem me corrigir. Deixe-me dizer que uma pessoa pode ser autoridade, você não precisa esperar por mais pessoas. Quem estiver próximo a você pode ser essa autoridade e pode representar toda a igreja. Eu deveria reconhecer que errei, pois a pessoa que estava próxima a mim quando fiz aquilo deixou isso claro. Não quero dizer que tem de haver evidência antes de você reconhecer, mas que precisa ser sensível diante de Deus. Sendo assim, muitas vezes será desnecessário ser repreendido por duas ou três pessoas ou por toda a igreja. Na esfera da realidade espiritual, devemos ser capazes de ver e tocar a questão quando somos alertados por alguém. Aquela pessoa já é o corpo, pois ela o representa. Algumas vezes, há necessidade de duas ou três testemunhas. Se um irmão vem me ajudar e, ainda assim, não consigo ver meu pecado, ele retornará com mais um ou dois irmãos. Esses devem ser conhecidos pelo amor sincero ao Senhor e devem ser pessoas de estatura espiritual e maturidade no serviço de Deus. Esses dois ou três procurarão me fazer compreender que, segundo o entendimento deles, estou errado. Nessa hora devo lembrar o que o Senhor falou, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, Mateus 18-20. Se esses dois ou três concordam com o assunto, suas orações serão ouvidas pelo Senhor. Se o Senhor os ouve, será que posso rejeitar o lidar deles comigo? Se o Senhor aceita o julgamento deles, quem sou para rejeitá-lo? Se o Senhor concorda que aquilo que eles fazem como um acordo está correto, como posso dizer que não está? Deveria atendê-los imediatamente, sabendo que tudo o que eles ligam na terra será ligado no céu, e tudo o que eles desligarem na terra será desligado no céu. Não posso fazer outra coisa a não ser seguir a decisão do céu. Duas ou três pessoas se tornam autoridade. Isso, claro, não significa que quaisquer irmãos estejam qualificados ou que possam falar descuidadamente. Esses irmãos devem ter autoridade diante do Senhor, serem piedosos e obedientes. Se eles concordam que você está errado, sugiro que você se submeta e reconheça a sua falha, mesmo que seu sentimento seja diferente. Você não precisa ser aconselhado por toda a igreja. Se você for muito sensível, o testemunho de uma pessoa será suficiente. Se for menos sensível, bastarão duas ou três pessoas para fazê-lo entender. Quando dois ou três irmãos pedosos concordam, sua atitude diante de Deus deve ser submissa e não arrogante. Sujeição à autoridade da igreja Mateus 18 nos mostra, ainda, que se dois ou três irmãos falharem em convencê-lo, o assunto deve ser levado à igreja. Toda igreja, então, deverá considerar a questão diante de Deus. Se a decisão ainda for contra você, o que tem a dizer? Será que você diria, apesar de o corpo julgar que eu esteja errado, o cabeça reconhece que estou certo, mesmo que meus pais me abandonem, o Senhor não me deixa. Mesmo que os irmãos me rejeitem, o Senhor me recebe. Tomarei, portanto, a cruz. Não. Tal atitude mostraria que você está fora da igreja. Como pode considerar-se perseguido e maltratado, pensando estar sofrendo na mão de seus irmãos? Meu conselho é que se humilhe e diga, o que a igreja disser está correto e não pode haver nenhum outro julgamento. Se todos os irmãos e irmãs dizem que estou errado, então estou, a despeito de meus próprios sentimentos. Precisamos aprender a estar em sujeição à autoridade da igreja. Existe a autoridade de Deus na igreja. Não seja tão duro a ponto de recusar a decisão dos irmãos. Uma pessoa orgulhosa não tem lugar na igreja, pois não conhece nada sobre obediência ou igreja. Que aprendamos a ser mansos, humildes e submissos. A igreja possui autoridade diante de Deus. O que ela rejeita é o que Deus rejeita. Cada filho de Deus precisa aprender a obediência na igreja. Podem ser uma, duas ou três pessoas, ou algumas vezes até mesmo toda a assembleia local, mas cada uma delas representa a igreja. Devemos aprender a ser mansos e gentis diante de Deus, e não duros e arrogantes. Os filhos de Deus defendem o princípio da obediência. Autoridade representativa na igreja. Além do que já foi mencionado, a Bíblia indica outros que representam autoridade na igreja. Os irmãos em responsabilidade Os presbíteros. A Bíblia nos mostra que anciãos ou presbíteros são irmãos responsáveis diante do Senhor e representam a autoridade de Deus na igreja de modo especial. Irmãos e irmãs devem aprender a permanecer em sujeição a eles diante de Deus. A função daqueles a quem Deus delega autoridade na igreja é de supervisão. Portanto, irmãos e irmãs devem aprender a aceitar suas decisões e serem submissos. Os filhos de Deus devem sempre procurar ordens para seguir e oportunidades para obedecer. Não devem procurar apenas tarefas. Frequentemente percebo que há muitos jovens que não têm sido úteis. Por quê? Porque, apesar de realizar muitas tarefas, simplesmente não conseguem obedecer. Muitos são desobedientes. Se perguntar alguém há quanto tempo tem trabalhado para o Senhor, a resposta pode ser que há dez anos tem feito muitas coisas pelo Senhor. Se lhe perguntar a quem tem se submetido ao longo da vida, não o saberá dizer. Talvez nunca tenha se sujeitado a alguém, apesar de o princípio básico da vida na igreja ser obediência. Cada um de nós tem de aprender a obediência. É bastante lamentável que algumas pessoas durante a vida nunca aprendam a se submeter. Devemos ser obedientes à igreja, às autoridades ordenadas por Deus na terra, bem como ao próprio Deus. Devemos também obedecer a autoridade que Deus estabelece na igreja àqueles irmãos que receberam essa responsabilidade. Anciãos Irmãos Avançados E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Stéphanas é as primícias da caia, e que se consagraram ao serviço dos santos que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. 1 Coríntios 16 15 a 16. Aqueles da casa de Stéphanas Stéphanas não pensavam em outra coisa a não serem servir aos santos na igreja em Corinto. Paulo exortou os irmãos a submeterem-se aos da casa de Stéphanas. Qualquer um a quem Deus tenha delegado autoridade na igreja deve ser obedecido. Os cristãos em Corinto deveriam estar em submissão àqueles da casa de Stéphanas e aos que trabalhavam com Stéphanas. Também nós devemos respeitar aqueles que são mais velhos, os quais, como primícias, estão em Cristo há mais tempo e têm sido dedicados no servir. Nunca pense que pode rejeitá-los. Não, eles devem ser obedecidos. Rogo, igualmente, aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos 1 Pedro 5 5. Os versos precedentes mostram que essa passagem refere-se aos que conheceram o Senhor há mais tempo e têm servido como anciãos na igreja. Os mais jovens devem ser submissos aos mais velhos, pois estes se tornaram modelos do rebanho, versículo 3, e têm exercido supervisão segundo a vontade de Deus, versículo 2. Esses irmãos mais velhos, que representam de forma especial o Senhor na igreja, devem ser obedecidos, também de maneira especial, pelos demais. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, anciãos, gr, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino 1 Timóteo 5 17. Honras dobradas devem ser dadas aos anciãos que presidem bem na igreja, e ninguém deve falar negligentemente a seu respeito. Devemos honrar os anciãos, particularmente aqueles que também se afadigam em ensinar. Alguns anciãos têm o ministério da palavra, outros não, mas todos devem ser igualmente honrados. Desejo acrescentar uma palavra de advertência. Muitos irmãos e irmãs têm a seguinte dificuldade básica com respeito à obediência, eles pensam que podem escolher a quem devem obedecer, que somente aqueles a quem consideram perfeitos devem ser obedecidos. Mas, lembrem, o Senhor nunca estabeleceu essa lei. Obediência não é devida ao que é perfeito, mas somente a autoridade do Senhor delegada a uma pessoa. Você sempre encontrará falhas na pessoa a quem decidir obedecer. Francamente, ainda que fossem Paulo ou Pedro, você não teria dificuldade em encontrar falhas neles. Caso deseje encontrar desculpas, você não terá dificuldades. Suponha que haja um ancião que saiba somente como governar, mas não tem o ministério da palavra. Você pode concluir que ele não merece seu respeito porque você prega melhor do que ele. No entanto, a palavra de Deus diz claramente, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Não é uma questão de escolha. Muitos fazem suas escolhas a fim de encobrir sua indisciplina e rebelião. Isso é tolice. Você deve submeter-se àqueles que são anciãos e mais avançados, e não criticá-los. Líderes Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, Hebreus 13 e 17. A palavra de Deus é muito clara quanto ao fato de que devemos obedecer àqueles que velam por nossa alma. Não existe a possibilidade de escolhermos a quem obedecer. Criaríamos grandes dificuldades se ouvíssemos a um irmão e não a outro. Lembre-se de que não há nada de especial em darmos ouvidos ao que um irmão diz. Todos devemos aprender a obedecer aos que são mais avançados, bem como aos que estão acima de nós. Devemos aprender a obedecer aos que nos guiam, assim como aos que, em especial, são espiritualmente mais avançados e grandemente usados pelo Senhor. Devemos sempre procurar descobrir quem são esses. Suponha que você vá a um lugar onde três ou quatro irmãos estão reunidos. Sua primeira pergunta deveria ser, a quem devo obedecer? Você deve se submeter àqueles que são mais avançados. Dentro de apenas duas ou três horas, você naturalmente descobrirá quem são aqueles que Deus está usando para guiá-lo. A esses você deve obedecer. A característica de um cristão é obediência, não trabalho. A marca de um cristão é sua habilidade em reconhecer aqueles que o guiam. Creio que é espiritualmente maravilhoso quando, em uma localidade, ainda que ali se reúnam apenas cinco irmãos, cada um assume sua posição. Por que devemos obedecer aos que nos lideram? Pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13, 17b. Quem estiver à sua frente e velar por sua alma de modo a prestar contas dela a Deus, essa é a pessoa a quem você deve se submeter. Obreiros entre nós. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreços que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Alguns são usados pelo Senhor para liderar, admoestar e governar. A eles você deve respeito, honra e, obviamente, obediência. Um cristão que não encontre alguém a quem obedecer será a pessoa mais estranha do mundo. Um cristão deve ser capaz de reconhecer em todo lugar pessoas mais avançadas no Senhor, que possuem maior peso espiritual e velam por sua alma. É a eles a quem deve se sujeitar. Sendo este o caso, a igreja deve manter esse princípio um princípio que Deus não encontra em Satanás, nem no mundo nem mesmo no universo. Esse princípio é a obediência, lição básica da igreja. Aquilo que o mundo perde por rejeitar a obediência, a igreja ganha. O princípio básico da igreja é a obediência. Temos visto como a autoridade emana quando, manifestando a unidade do corpo, os cristãos têm um só coração. Também vimos como uma, duas ou três pessoas, ou a assembleia local pode representar o corpo de Cristo. Por último, vimos que os mais velhos no Senhor, aqueles que lideram, também representam o corpo de Cristo. Todos esses são autoridades delegadas por Deus em nosso meio. Devemos obedecê-los, respeitá-los, aprender com eles e ouvir suas palavras. Então estaremos guardando o nome do Senhor e sua palavra, como aqueles na igreja em Filadélfia. Extraído do livro Amai-vos uns aos outros. Watmanay. Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor.